Se inscreva no canal, Valdelício Garcia Vamos dar mais sucesso, quero ver todo mundo achar, hein? Banda Elos ao vivo! Tá, tá, siga Que menina bonitinha, morador naquela esquina Parecendo uma teca, tem a proteção divina Se pudesse eu conquistava, mudaria minha sina Se seria meu passado, eu veria dias e antiga Doutor Jerão, Sonar Cabral, senhora! Você seria uma feliz, se você for me amasse Como eu tava em um escuro, brilhando retornasse E uma castelo de sonho, também não desmoronasse Nunca pensei que um dia, se a paixão me dominasse Seu jeitinho elegante Meu coração desculpaça, quase morrendo de amor Quando você me abraça, depois que você me beija Eu sinto mais contente Seu coração fosse medo Seria seu, é meu, é meu, é meu Mas ela tá cedo de entender Porque você age assim comigo Não é, não consigo te esquecer Minha vida agora é um castigo Tô vivendo agora por viver Porque você age desse jeito assim E eu aqui alimentando o meu sofrer Todo sofrimento do amor É só para mim Então por que será que você foi Eu vou embora Sem nada me dizer Sem nada me dizer Sem explicação A minha vida A minha vida é triste Se eu sofrer Todo sofrimento do amor É só para mim Meu coração tá sofrendo E o cançolo vai chorar Tô cansado Uma mulher que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo me comprometer Ai meu bem Mulher 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 Previsão da minha vida Estão sendo essa mulher Mulher Parece que meu coração Encheu de paixão, está me machucando Assim você me machuca, morena de quatorze anos Olharia o sorriso, agora foi me conquistando Eu chamei ela pra dançar, ela já foi aceitando E lá no meio do salão, pegou minha mão, eu já fui falando Qual é pra você comigo, morena de quatorze anos Música A vida é tão ruim, quando a gente está sozinho A gente fica na saudade, a gente fica sem carinho Fica falando sozinho, deve temer a saudade Me lembra daquele amor, que nunca mais retornou A tal da felicidade, meu pincelada guia Para guiar os meus passos, me devolver essa paixão No favor dos seus abraços Hoje em dia da minha vida Por que eu sofrer tanto assim? Eu gosto tanto de alguém E hoje não gostar de mim Vou gritar pro mundo inteiro E eu sempre te amei Hoje eu estou sofrendo Meus olhos estão dizendo E hoje em dia da felicidade, meu pincelada guia Para guiar os meus passos Me devolver essa paixão Do valor dos seus abraços Eu não sou da renom Eu não sou da renom Vou embora pra Guiana Vou embora pra Guiana Só eu deixo reclamação Vou deixando teus amigos Essa imensa solidão Dói coração Ela tem que compreender Ela tem que compreender Dói coração É você É você Mulher ingrata É a dona do meu viver Eu sou apaixonado É por causa de você Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Alô, do meu vinho Alô, do meu vinho Vem da rabadinha Nossa senhora É a brata Passa Passa E a outra noite sonhei com você Já precisava te encontrar Se era possível De falar contigo Quero dizer Como eu quero te amar Quero dizer Te amo, te amo Bem, querida Te amo demais Não vai embora Peço por favor Sem teu carinho Eu não quero em paz Alô, Gonçalves, amiga Que é o senhor É o senhor É o senhor Oh, bom senhor Ó que a tarde recebi seu recado Diz que estava sobrepreocupada Que era possível Vem me dizer como eu quero te amar Quero dizer te amo, te amo Vem querida, te amo demais Não vai embora, peça por favor Se o teu carinho eu não tenho mais Vem amorzinho no salão Me dê a mão, me dê a mão Vamos dançar, rapadão Não diga não, não diga não Vem amorzinho no salão Me dê a mão, me dê a mão Vamos dançar, rapadão Não diga não, não diga não Foi na sua casa, eu voltei, encontrei Me dê muitas horas e te esperei Foi na sua casa, eu voltei, encontrei Foi na sua casa, eu voltei, encontrei Me dê muitas horas e te esperei Vem amorzinho no salão Me dê a mão, me dê a mão Vamos dançar, rapadão Não diga não, não diga não Vem amorzinho no salão Me dê a mão, me dê a mão Vamos dançar, rapadão Não diga não, não diga não Foi na sua casa, eu voltei, encontrei Me dê muitas horas e te esperei Foi na sua casa, eu voltei, encontrei Me dê muitas horas e te esperei Vamos dançar, rapadão Vamos dançar, rapadão Se eu goste mais, amém, pela sua casa Caio, venha Chuva cai lá fora, molha meu osso A saudade dela me faz chorar Mas quando o beijo é lembrança é sua Nem pensar que eu vi, ela vai voltar Quando a noite cai, eu saio da rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas quando o beijo é lembrança é sua Ou até eu respiro e não tem seu cheiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, uma água vai procurando o mar Sem dizer adeus, foi pra não voltar Sendo com paixão, pois é piedade Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Oh, maravilha, tá aí!